E aí, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre a Season 4 do eFootball 2024. Hoje vamos falar sobre a nova atualização que virá em breve, já temos dia e conteúdo sobre ela, tá rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, esse vídeo já era pra trazer com um pouco mais de tempo, só que infelizmente tive muitos compromissos nessa última semana, então o vídeo acabou saindo com um pouco de atraso. Mas espero que todos vocês aí estejam bem informados como sempre, né cara? Então lembrando, desde o começo, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia e nenhuma informação sobre Football 2024, UFL e também EA e FC24. Fechou? Todas notícias aqui no canal, então não perde tempo, se inscreve aí abaixo e vamos lá. Vamos sem perder tempo, porque como vocês sabem, uma das DLCs mais esperadas é a Season 4, que vai sair logo no início do ano que vem, tá cara? Então realmente vai demorar um pouco ainda pra sair, porque estamos nas últimas semanas, nos últimos 10 dias do ano, né cara? Mas não vai chegar já no mês de janeiro, e é uma Season que é muito esperada, muito aguardada pelas pessoas, porque a Season 3 já veio como uma das melhores da história do eFootball, eu não estou nem exagerando, né cara? Colocou mais de 200 novas faces, colocou um novo modo My League, que foi muito aceito por muitas pessoas, muitos conteúdos dentro do Dream Team, então isso com certeza sim deu uma esperança maior por parte da comunidade, de que essas DLCs e essas Seasons barra atualizações também venham pra colocar esse mesmo tipo de conteúdo, ou seja, conteúdos que irão acrescentar de fato ao jogo, que vão colocar coisas que vão fazer a rapaziada se divertir. E já começou toda aquela euforia por uma possível Master League, já virou na próxima, já que estamos no início de um novo ano, no ano de 2024, então realmente, por ser a primeira atualização e Season do ano, a economia poderia dar aquela caprichada, né cara? É claro que por faltar bastante tempo ainda pra ela ser disponibilizada, nós sabemos exatamente tudo que vai vir junto a ela, tá rapaziada? Até porque não faz tanto tempo assim que saiu a versão 3.0, a Season 3. E essa DLC, essa Season 4, chame como quiser, vai sair no início do mês de fevereiro, tá rapaziada? Vai sair no início do mês de fevereiro, essa atualização, chega no dia 1º de fevereiro inclusive, tá cara? E uma quinta-feira, no dia 1º de fevereiro de 2024, chega enfim a Season 4. Então falta um pouco mais de um mês, né cara? Pra gente estar recebendo ela. E é claro que, diferentemente das outras, como já era de se esperar, não será uma DLC que irá se basear apenas em conteúdos dentro do Dream Team, ou seja, a nota oficial da Konami só diz aquilo, abaixe e vai lá e receba suas recompensas, ou tem que trabalhar tantos jogadores, ou tantas novas lendas. Porque muitas pessoas dão valor a esses tipos de conteúdo, mas também muitas pessoas dão valor quando vem outros tipos de conteúdos também, acompanhados dessa atualização, outros conteúdos, pra poder estar jogando externamente a esse modo, com que não seja apenas dentro do Dream Team. E vamos concordar que é muito mais legal quando a gente tem cada vez mais um jogo mais completo. E com certeza, aumenta ainda mais a euforia por cada uma dessas atualizações. E dentro dessas atualizações, tá rapaziada? Receberemos conteúdos bem interessantes, como a Copa da Ásia, que será no Dream Team e também dentro da My League. A Copa da Ásia é bem legal que é a Copa que a gente não tem presente no concorrente, por exemplo, no EAFC. E é uma Copa que vem muito tempo presente dentro da franquia da Konami. Dentro do PES, por ter o jogo lá na Ásia, então eles têm sempre muita preferência por estar colocando ligas e copas locais, né cara? Locais de lá do continente. Então a Copa da Ásia vai chegar, enfim, no eFootball. Então a gente tá aumentando ainda mais o número de conteúdos, quando diz a propósito, de ligas, né cara? De ligas, a Konami está aumentando ainda mais esse cartel. Volta de elencos brasileiros. Isso é bem legal porque muitos elencos brasileiros, os maiores do Brasil, como o Flamengo, a Seleção Brasileira, o time do São Paulo, né cara? Estão genéricos dentro do jogo. Então essa atualização no dia 1º de fevereiro, eu ia falar dia Season 4, vai colocar a atualização de todos esses times, tá rapaziada? Vai incrementar a atualização dos elencos com os nomes reais e também teremos a atualização de vários outros elencos. Ou seja, desses elencos que eu mencionei pra vocês que estão genéricos, irão voltar a ficar licenciados dentro do jogo, tá rapaziada? Irão voltar a ser licenciados. E outros elencos que também estão lá presentes serão atualizados devidamente, acredito eu que não, com as transferências mais recentes do mercado da bola que estão acontecendo nesses dias. Ou seja, nessa janela que se abre no mês de janeiro. Mas muitas que ainda assim estão pendentes desde o meio do ano. Ou seja, essas transferências devem ser atualizadas dentro do jogo, tá rapaziada? E também podemos ter o crossplay entre consoles e PC, que é uma expectativa da rapaziada. Porém ainda não temos essa... com mais detalhes, né cara? Lembrando que todas essas informações foram disponibilizadas pelo Renan Galvani através do seu Twitter, tá rapaziada? Outra informação também que ele compartilhou com a rapaziada é que infelizmente, né cara? Infelizmente não devemos ter o retorno de estádios icônicos do futebol brasileiro. Me refiro ao estádio do Maracanã e também ao estádio do Morumbi, né cara? Aparentemente não devem voltar na versão do 24, estádios esses que estão desde sempre na franquia PES, né cara? Eu lembro desde o PES 13 e tal, com o Monobila presente, o Maracanã chegou posteriormente e esteve presente no PES. Se não me engano chegou no 17, se não me engano, né cara? E sempre esteve, né rapaziada? Porém com a chegada do futebol, o Maracanã hora vinha, hora não vinha. E agora infelizmente recebemos a notícia também por parte do Renan Galvani que esses dois estádios, ambos os estádios não retornarão tão cedo à franquia PES, muito infelizmente, né rapaziada? Bom, além do mais é isso, não temos muito mais do que destacarmos para vocês sobre esse jogo, sobre essa Season 4, quando se aproximar um pouco mais a data. É claro que teremos mais detalhes sobre o que virá junto a ela. Então eu vou ficando por aqui, tá rapaziada? Espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, tá rapaziada? Para não perder absolutamente mais nada. Até a próxima e falou! Tchau!